Comer bem e de forma saudável pode ser muito simples. No programa de hoje eu vou ensinar vocês a fazer duas receitas práticas para o seu café da manhã. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Roda a vinheta! E para essa receita, quem vai me ajudar é a nutricionista Fernandes Catolim. Vem para cá, Fê! Muito obrigada pelo convite. Ai, adorei! Um prazer estar aqui com você hoje, fiquei super feliz. Vamos lá? Vamos lá! Fê, hoje eu vou, como eu comentei com você, né? Antes da gente bolando todo o roteiro do programa, a ideia mesmo é trazer essa praticidade para o café da manhã. Que eu vejo, você tem dois filhos, é casada, trabalha fora, sabe o quanto é difícil ter uma alimentação saudável e prática ao mesmo tempo. Só que, aliás, é difícil conciliar tudo isso, mas ter alimentação pode ser muito prático. Basta ter planejamento. Sim, é difícil, mas assim, se você se planejar, dá para fazer. E aí você vê que nem é tão difícil assim. É mais uma questão de planejamento, de você se organizar, que daí tudo flui, né? Fica tudo mais fácil. Porque se a gente ficar pensando, né, tudo na vida é difícil, treinar é difícil, se planejar é difícil, trabalhar é difícil, mas tendo planejamento dá tudo certo. Aí pensando nisso, o que eu pensei? Bom, a maioria das pessoas, você como nutricionista sabe falar mais do que eu, a maioria das pessoas gostam muito do pãozinho pela manhã. Você sabe que é muito interessante isso, né? E assim, no consultório, eu trabalho de uma maneira bem flexível. Então, assim, se a pessoa gosta muito desse pãozinho, eu às vezes até deixo no planejamento, só que assim, a gente equilibra. Então, não todos os dias. E apresento outras opções, né? De acordo com o objetivo da paciente. Então, apresento outras opções e sempre indico que ela vá ciclando, que ela vá, assim, não faça todos os dias a mesma coisa. Até mesmo por isso que hoje a gente vai colocar duas opções, né, Rê? Duas opções. Então, assim, é importante isso, porque você percebe que um alimento, de repente, uma preparação que a gente faz é diferente da outra. Então, uma a gente vai ofertar determinados nutrientes, na outra a gente já muda. Então, assim, a gente vai fazer hoje aqui um pãozinho, né, Rê? Um pãozinho de liquidificador, que qualquer pessoa saiba fazer. Porque, assim, o pão normal, né, que é o pão com fermentação natural ou pão de padaria, farinha, água e alguns vão ovos, mas é muito difícil, mas é mais farinha e água. Mas leva um tempo de preparo, né? Também não é interessante para todos os dias ficar comendo esse tipo de pão, né? E aí hoje esse pãozinho... É um pão de forma. Um pão de forma. Sem glúten. Sem glúten, que vai inflamar menos as pessoas, né? Então, assim, não precisa tirar totalmente o glúten. Se a pessoa não é celíaca, não é intolerante, dá para a gente colocar, mas com equilíbrio, né? Com moderação. Sim, sim. Isso que é importante, a gente buscar isso. E eu, por exemplo, eu prefiro começar o meu dia já com cafezinho ou algo mais docinho. Eu sou meio formiga. Então, eu gosto muito da panqueca de banana, eu e as crianças. Então, é uma opção muito bacana, assim, para a família toda. E a sem açúcar. Isso é muito legal. E a banana, ela carrega ali uns nutrientes muito interessantes para as pessoas, né? A gente até fala aí o hormônio da felicidade, que é a serotonina. Um dos alimentos que a gente consegue ter o triptofano, que ele é um precursor que vai estimular esse neurotransmissor, que é a serotonina, é a banana. Então, assim, a gente, se a pessoa gosta desse doce de manhã, é uma ótima forma a gente usar esse pãozinho, essa panquequinha, esse pãozinho, que é muito prático de fazer. Inclusive, dá até para mandar para o lanche das crianças. É, bem prático, é para a família toda mesmo. É uma opção muito bacana de colocar no café da manhã. E o pãozinho sem glúten também é muito legal, porque assim, dá para fatiar, dá para congelar. Então, na correria do dia a dia, é só você colocar ali na chapa, num tostex, assim, coisa rápida que dá para você fazer. Não vai tomar muito tempo, porque você já pode preparar antes. Então, assim, aí a gente traz a praticidade. Exato. Bom, pessoal, então bora para a receita. Então, para essa receita, nós vamos precisar de 3 ovos, 1 potinho de iogurte natural, mais ou menos 170 gramas, 1 colher de sopa de açúcar demerara, 1 colher de chá de sal, 1 xícara e meia de farinha sem glúten ou farinha de arroz, 1 colher de sopa de fermento em pó, o químico, e 4 colheres de sopa de azeite. E aí, é muito interessante essa receita, é bacana, porque ela tem os macros nutrientes, então a gente tem o ovo como proteína, temos o iogurte, temos também a farinha de arroz, que daí é sem glúten, então assim, que ela vai inflamar menos quando a pessoa está num processo inflamatório. O azeite. Temos o azeite, né, que a gente ainda nem falou dele aqui, mas temos o azeite também que vai nessa receita. Então assim, olha, bem simples, né? Simples. E é uma receita de liquidificador, gente. É, prato sintático, né? Bom, então agora é só pegar o liquidificador. Bora. Tá bom. Bom, Fê, então aqui primeiro os ovos. Vou até aproveitar e dar uma dica, Rê, quando quebra os ovos assim, às vezes cai uma casquinha, uma lasquinha, o que a gente pode fazer? A gente pode usar o auxílio de uma colher para puxar, é bem mais fácil tirar essa casquinha. Então vamos fazer porque... Porque caiu. E aí você puxa, olha, com uma facilidade, gente, porque se você fica ali tentando com a mão, não vai, ele escorrega, então assim fica bem prático. Então, três ovos. E assim, o ovo tem proteína, o ovo é ótimo, né? O ovo é um dos alimentos mais completos que a gente tem. Então é muito legal a gente começar amanhã. Até começar o dia, né? Sim, ele é excelente. Então dá para a gente colocar ele no pão, dá para a gente fazer preparações só com os ovos. Então tem que... Um ovo mexido, fica super gostoso. E aqui o iogurte natural. E hoje a gente tem várias opções de iogurte natural, que ele é só o leite fermento, leite fermentado. Então assim, bem puro. É esse que vai. É muito legal, né? É o mais básico. Então quando você vai comprar, sempre busca essa opção. Tem menos ingrediente possível. É mais saudável, né, Fê? Sim. Dá para fazer em casa também. Azeite. Foram quatro colheres de sopa de azeite nessa receita. O açúcar demerara é opcional. O que acontece? Eu acho que dá um gostinho de pão caseiro. Dá, ele lembra, né? Lembra. Ele dá uma leve adocicada. E é uma quantidade bem pouca. Ah, é para o pão todo. Que dá para a gente colocar sem neura. E agora a farinha sem glúten, tá? Você sabe que eu tenho uma amiga que ela descobriu recentemente que o filhinho dela tem intolerância a glúten. E ela começou a fazer esse pão porque é muito fácil. E está no forno, ela vai fazer outra coisa. Ele é fácil, ele fica numa consistência gostosa. Como eu falei, ele é prático. E aí a farinha sem glúten, a gente tem várias opções. Então tem várias marcas. Hoje é muito fácil a gente encontrar esse tipo de farinha em qualquer lugar, em qualquer mercado. Ó, Fê, só o sal, tá? E aí eu vou bater no liquidificador e depois vou pôr o fermento. Pronto. Já bati agora fermento. Porque o fermento, ele age muito rápido. Por quê? Ah, ainda mais que o forno tem que estar pré-aquecido. Então é a hora que o fermento vai agir. Bater só um pouquinho, tá, Fê? A gente aquece a 180 graus, né? 180. Você sabe que nessa hora do fermento, eu até prefiro mexer com a colher. Pra misturar mais, sabe? Eu também prefiro. Eu acho que ele fica mais homogêneo quando a gente passar a colher, né? A gente mexe com a colher. E fica uma massa tão bonita, você vai ver. Bom, pega a forma ali pra mim, por favor. Gente, o pão tá pronto, tá? É só isso. Eu vou colocar na forma de silicone. Então é só colocar na forma. Não precisa untar quando é forma de silicone. E ela fica uma consistência... É como se fosse um bolo salgado, né, eu falo? Mas quando você fatia ele, depois você passa ele no tostex ou coloca na torradeira, ele fica bem crocante, né, Rê? Fica. Fica bem legal. Fica e assim, eu gosto... Esse é o básico do básico. Você sabe que é assim, eu gosto de brincar com ele. Então às vezes eu coloco alecrim em cima, gergelim. Eu adoro usar essas ervas. Acho que fica muito gostoso. Enriquece, né, nutricionalmente. E dá um sabor super especial. Tomilho fica super legal. Muito. Outra coisa que dá pra gente colocar é a levedura nutricional. Dá pra colocar ela em cima, fazer um granulado. Ah, que legal. Eu não tenho costume de usar a levedura, é gostoso, Fê? É muito legal. Eu adoro a levedura. Geralmente os veganos usam bastante ela como uma proteína, mas ela também é um prebiótico. Então eu gosto bastante. E olha que bacana o que a Rê tá fazendo aqui. Eu sempre faço isso também quando eu faço as minhas preparações. É, você limpar o liquidificador com pão duro. Porque olha o que ela tirou de massa. É, é. Depois que ela tirou, que ela colocou ali na forma, saiu bastante massa ainda. E agora, Fê? É só levar no forno. Trinta minutinhos. Bem prático. E tá pronto o nosso pão. E tá pronto o nosso pão. Ó, vou colocar numa forma pra sustentar aqui um pouco. E agora, forno. Enquanto o pãozinho tá no forno, agora a próxima receita, a panqueca de banana, feita com aveia. Mais uma receita super simples, prática. E nessa a gente vai usar a farinha de aveia. A farinha de aveia, a gente tem opções dela sem glúten. Então, pra quem é intolerante, pra quem é celíaco, você precisa procurar lá na marca se ela é sem glúten. Porque na verdade, a farinha de aveia, ela não deveria carregar o glúten. Sim. Mas, às vezes, ela tem contaminação. Então, pra quem é celíaco, é extremamente importante buscar essa informação, essa orientação no rótulo. Se não, farinha de aveia normal que a gente encontra no mercado, ela atende pra fazer essa panquequinha. E é super simples, Fê. Eu até coloquei o mel aqui, que a gente vai só finalizar. Mas ela não tem açúcar e o mel é opcional. Então, pra essa receita, nós vamos precisar de... Duas colheres de sopa de aveia, uma banana madura, um ovo e a canela em pó. E o mel, opcional. Então, nesse bowl mesmo que eu coloquei a farinha de aveia, você pode colocar... Agora você vai me ajudar. Vamos lá, adoro. Pode colocar o ovo, que já tá quebrado. Vamos lá. Dentro do bowl. Peguei um garfo, que nós só vamos mexer com o garfo, tá? Ela é realmente muito prática, essa receita. Muito. A canela em pó, uma pitadinha. E é opcional também, mas eu acho que banana com canela, gente... É uma combinação perfeita. Eu gosto também. Olha só, bem madura essa banana. E aí, o que eu gosto de fazer? Dá pra você colocar a banana inteira. Mas, eu gosto de dividir ela no meio. Essa banana tá bem pequenininha. Então, dá pra... Quando a banana estiver assim, se quiser usar até duas, pode usar. Mas vamos usar uma só. É, eu acho que uma é o suficiente, é bacana, já vai dar uma liga gostosa na massa. E ainda você gosta de flambar ela, né? De dar uma... Eu gosto. Uma adoradinha, eu também gosto. Então, eu gosto de cortar ela assim, sabe? Sim. E pra quem tem esse paladar mais adocicado, como você falou, que você gosta desse doce de manhã, é uma ótima opção da gente colocar esse sabor doce aí no café da manhã. Eu adoro. Ó, banana assim, só amassar, Fer. Amassa, mistura. Não vai fermento, é super saudável, né? Como você diz. Sim, e essa panquequinha, ela é legal porque ela fica bem gostosa, bem saborosa. Então, pra quem tem a vida mais corrida, que não tem tempo de preparar o pão, ela é muito rápida de fazer e dá pra você levar. Então, se tem pessoas que preferem que tomar o café, quando chega no trabalho, então ela fica gostosa, ela não fica ruim. É diferente de levar o ovo já pronto, por exemplo, né? Sim, é, eu não gosto muito. Então, quando a gente leva o ovo pra comer depois. Agora, essa panquequinha, ela dá pra comer numa boa, fica super gostosa, sem perder o prazer. Sim. Porque eu acredito muito que a comida, ela tá relacionada com o prazer, e não dá pra gente perder isso, né? Não. Aliás, eu adoro comer. Eu também, eu também. Só que tem que ser gostoso, tem que ser bom. Pode ser simples, mas tem que ser gostoso. Simples e gostoso. E é isso que eu mais prezo, sabe? Comer bem, de forma saudável e prazerosa. Fer, ó, tá pronto. Tá vendo a consistência dela, gente? Ela é bem prática mesmo. Se ficar uns pedacinhos de banana, melhor ainda. Então, pra... Não precisa untar. Mas eu gosto, pra dourar a banana, eu gosto de colocar um tico, assim, de manteiga. Pouquinho mesmo, tá? Bom, bem pouquinho. Ó, tem meia colher de chá de manteiga. Você já vai aproveitar essa manteiga, tanto pra banana que você vai dar uma flambada, quanto pra panquequinha, né? Isso, exato. Então, pega o pincel, passa bem, tá vendo? Que é só pra, realmente, pra dourar. E a manteiga, ela dá brilho, né? Ela tem esse poder. Tanto em risoto e outras preparações, assim. Ela dá um sabor também, fica gostosa. E uma dica bem interessante é manter o fogo bem baixinho. Porque daí a gente consegue assar essa panquequinha no meio também. Ela fica fininha, ela assa rápido, mas é importante manter o fogo baixo. Ó, Fê, então... É só colocar... Vou até pegar o pão duro pra ajudar. Aqui as coisas aparecem num passe de mágica. Ó, olha quanto que a gente consegue tirar, né? Novamente, o pão duro, o truque do pão duro é extremamente importante pra gente aproveitar. Principalmente numa massinha como essa, que é pouca, uma quantidade, né? É individual mesmo. Isso, então é interessante a gente poder pegar todo o ingrediente que tá aqui no potinho. Fê. Agora, deixa eu só tirar isso daqui, que a pessoa tem toque. É só colocar as fatias. Pode ser em rodelas também, tá? E quanto mais a banana estiver madura, gente, melhor ainda. Porque... Ela vai ficar assim, perfeita. Docinha, né? Fica. E é uma maneira, assim, de reaproveitamento mesmo, assim. Às vezes a pessoa fala, ai, nossa, a banana tá passada. É a melhor banana, o melhor estado da banana pra fazer aquele bolo fit, panquequinha. E você não perde, né? Você pode fazer mini panquecas também, caso você tenha muita banana disponível em casa e não queira perder, né? Existem vários destinos que a gente pode dar pra essa banana. Bom, Fê, enquanto a banana aqui vai ficando pronta, panquequinha, me fala um pouco, porque eu sei que você fez uma transição de carreira, assim, e depois da maternidade, né? Sim. Depois que eu tive meus filhos, um já tá com 10 anos, outro com 9, foi quando eu comecei a mudar, comecei a me interessar muito pela alimentação saudável, comecei a estudar muito sobre isso e decidi voltar a estudar. E aí fui fazer faculdade, depois fui fazer pós-graduação e continuo estudando até hoje. E você tem outra formação? Tenho outra formação, mas que assim, eu abandonei, né? Ficou no passado, hoje eu atuo mesmo como nutricionista, então faço um atendimento bem diferenciado. Eu trabalho também com terapia floral, aromaterapia. Ah, legal. Então assim, eu associo... Agrega, né? Agrega, porque eu falo assim, a alimentação, ela tá muito relacionada a crenças, né? A comportamentos. Então é muito importante a gente entender aquela pessoa que tá ali, todo o histórico dela. Porque hoje em dia, né, Ri, é muito fácil a gente ver receitas, a gente ver planejamentos. Acho que até é muito bacana aquele trabalho que você faz, que você coloca os cardápios semanais. Ah, eu coloco no Instagram. É muito legal, isso é muito bacana. Só que tem pessoas que elas precisam de um cuidado a mais, elas precisam reaprender, né? Pra ela poder chegar nesse estágio e conseguir seguir um planejamento assim. E aí ela precisa de um profissional orientando ela, né? Então assim, entendendo, cuidando. A gente tem, ouve muito assim, falar quando a pessoa, ela tá obesa, acima do peso. Então assim, ah, aquela pessoa é relaxada, ela não quer, né? Não tem força de vontade. Mas não é bem assim que funciona. Mas precisa de ajuda, né? Ela precisa de ajuda. Eu falo assim, que pessoas precisam de pessoas. Sim. Então, e os profissionais estão aí pra isso. Em todos os sentidos, assim, tanto na vida profissional, tanto na vida pessoal, tanto na saúde. Então realmente a gente, nós precisamos de pessoas e é muito bacana. Porque eu acho que as pessoas estão procurando mais, ter mais saúde. É, serem cuidadas, ter uma qualidade de vida melhor. A gente precisa também ver o perfil bioquímico da pessoa, que é como estão os exames dela. Então assim, de repente tem alguma questão hormonal. Então são muitas coisas que estão envolvidas, né? Então é muito interessante, é muito gostoso ter um acompanhamento nutricional. Isso é muito bom. Fê, agora, ó, as bolinhas subiram, é a hora de virar, tá? Vai ficar assim. E aqui tá dourando. Nossa, tá um cheiro. Meu Deus, delicioso. Fê, tá pronto. É só, você viu que é bem simples. E aí, pra dar aquele toque final... Um melzinho. Um melzinho. Eu adoro finalizar os pãezinhos de frigideira com esse mel. Ah, você faz pãozinho também de frigideira? Faço. Eu faço também essa versão, dá pra gente fazer ela sem a banana. Se é uma pessoa que tem diabetes, que tem resistência à insulina, então eu acabo não começando com essa banana. Aí a gente muda um pouco a configuração. Entendi. A gente monta aquele pãozinho mais low carb, né, com o ovo, a farinha de amêndoas, faz a misturinha ali, coloca até um pouquinho de fermento. Por isso que é importante sempre ter o cardápio personalizado, né? A individualidade. Isso é muito importante mesmo. É verdade. Bom, gente, já preparamos algumas opções com manteiga e geleia de sua preferência, pra quem tem um paladar mais adocicado. E esse daqui é com ovo avocado. A gente colocou só o pãozinho, um ovo, um avocado, colocamos uma pimentinha do reino, né, Rê? Um azeite e fica uma combinação deliciosa. Muito bom. Que é o avocado toast, que é super conhecido fora do país, né? Sim. E muito simples de fazer. E esse pão você pode deixar ele congelado. Então pode ir tirando as fatias, esquenta 30 segundos no micro-ondas que tá novo. Lembrando, Rê, que a técnica é sempre assim, quando ele tá pronto, fatia todo ele, né? Aí você congela, de manhã tá na correria, pega seu pãozinho correndo lá, ó, passa na frigideira, coloca no toastex, como a gente já falou, e segue, né, Rê? Segue. Bom, agora é a hora da verdade, então. Te vejo na mesa. Vamos lá. Fê, eu vou no agridoce, que eu sou uma formiguinha. E eu vou no meu ovinho aqui, no meu toast, com avocado, que eu adoro. E você vê, ele é muito macio, você vai ver a consistência dele. Eu amo comer, Rê. Eu também. Não, e com cafezinho ainda. Aprovadíssimo. Uma delícia o pão. Panquequinha. E muito fácil. Delicioso. Vou provar a panquequinha também. Sendo que eu como, assim, quase todos os dias, meu café da manhã é... Panquequinha e... Um cafezinho preto. Aí eu adoro também começar o dia com um cafezinho preto. Já dá uma levantada, né? Ai, vou provar um pedacinho dessa panquequinha também. Vamos ver como que ela ficou. Vamos lá. Você vê que até depois que ela esfria, ela fica gostosa, né? É uma ótima opção mesmo pra levar de lanche. Boa, né? Deliciosa. Fê, muito obrigada por ter vindo. Adorei, adorei saber sobre o valor nutricional de tudo, as ideias que você nos deu. E onde a gente te encontra nas redes sociais? Tem meu Instagram, é feriscatolinnutri. Lá também tem várias receitinhas que eu costumo compartilhar. Sempre incentivando as pessoas a mudarem um pouquinho, comer um pouquinho mais saudável. Sempre de uma maneira prazerosa, gostosa. Sempre de uma maneira prática também, que eu acho que isso é muito importante no nosso dia a dia. E espero que vocês gostem, siga lá. E pra essa e outras receitas, é só acessar o meu Instagram, arroba Renata Fontanete. E também no canal do YouTube, Renata Fontanete. Espero que tenham gostado das receitas de hoje. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!